O hobby é bom estar presente com o Contour Global, uma abertura oficial de Contour Global, mas assim como torna, mas também outros projetos que foram executados em 2019, o que será bateria, inverter e também o Energy Management System, de forma que nós podemos usar mais energia durante a nossa isla. E é um honro para cooperar, colaborar com o Contour Global em 2018 e 2019, para fazer projetos que não são possíveis, de forma que a Okina, o suministro de energia na nossa isla, está 100%, nos complica a demanda completamente, e essa fundação também vai trazer para o nosso projeto duradouro, só o evento. O aeroporto cresce, o aeroporto cresce bastante no último tempo aqui. A capacidade que eu tenho a ver que é saída suficiente, ou para no futuro ainda premirar que não vai ter demais? A capacidade é suficiente, o que nós temos instalado em Okina, mas é deseável sim, para ter um componente duradouro, que vai ter um impacto no que nós conhecemos na nossa isla, para o motivo que, enquanto nós temos que ter um motor, porque é dependente de combustível fósil, então, para aceitar algo, com a condição que nós conhecemos na nossa isla, de vinho e sol, está aconselhado para nós dar energia duradouro. a Okina não tem suficiente capacidade, mas tanto contra o Globo e o Webto, que é empenhado para vir com mais projetos duradouros, de sol e de vinho. O Webto tem passado também um projeto de prova, de panel solar, como vai que saque? Isso aí está exitoso, experiência, naturalmente. Nós ainda não ganhamos, em último, quase seis, cinco anos seguro, nossa ganhamos, e experiência que não nos aplica, assim que no momento prestasse o mês. Nós portamos uma nota também, na diferente parte de boneiro, tem diferente parte de infraestrutura do Web, que eu aguardo renovar. Que bom, quando nós é isso aqui? Não, está assim, com a maneira que, a que eu mencionava anteriormente, nós temos um mercado crescente, que é uma demanda que cresça, para a corrente, para a aula, e de forma, o Web, como companhia responsável e profissional, para procurar a sua reta up-to-date, com essa ordem de renovar, com uma infraestrutura, para estar assim no tempo, e também, tendo em conta com o crescimento, com o nosso expandimento no tempo, e para procurar, com o seu ministro contínuo, mas também de boa qualidade.